Bom dia, bom dia. Tudo bem, patrão? Aí, Vlad, bom dia. Aí, patrão, tá andando aqui hoje forte e firme. Tamo juntos, caraca. Nunca esquece que hoje é o melhor dia no mundo. Tá treinando, patrão. Tá treinando aí. Tá treinando. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Beijo, pessoal. Tamo juntos. Acorda, seu vagabundo. E se matrata... E se matrata... Tempo de emoção. Tchau, tchau. A minha família é a bênção do Senhor, em cima a tratar Bom dia todo mundo, como vocês estão? Hoje eu estou aqui num lugar muito lindo Tenho um ótimo dia e um domingo abençoado Tchau 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 Tchau